Galera, depois de ter passado por essa torre gigante dentro do Minecraft, uma das novas dungeons dentro do jogo A gente vai agora, finalmente, pro boss, ele está ali em cima, mano, e a gente vai batalhar contra ele Não pula o vídeo, assiste o terminal e bora que bora E aí gente, tudo bem? Tudo bem? Eu sou o Topo Malogista, um vaquinho, um vídeo muito especial Que hoje é o... meu Deus do céu Hoje a gente vai falar sobre uma das dungeons mais antigas dentro do Minecraft Que veio a partir de um mod, exatamente, um mod muito antigo dentro do Minecraft Adicionou umas dungeons que seria a dungeon mais famosa do Minecraft A dungeon de torre dentro do jogo Eu tenho certeza que você já deve ter visto essa torre em algum vídeo de algum youtuber muito famoso E ele tentando entrar nessa torre e tudo mais Até eu mesmo já gravei um vídeo nessas torres do Minecraft Só que dessa vez vai ser uma parada meio diferente Um cara literalmente lançou esse mod, só que só com a torre Exatamente, porque o carinha da torre, se eu não me engano Eu não me lembro que mod é, mas eu acho que é o Air Spawn Não tenho certeza, tá galerinha? Mas é um mod onde que apresenta uma torre gigante Onde que a gente tem que enfrentar um boss lá em cima Então nesse vídeo é exatamente isso que a gente vai fazer Vou pegar todos os itens de diamante aqui, galerinha Porque eu não sou louco, tá? Poderia ser de netherite? Poderia ser de netherite Mas isso aqui não vai ser tão OP assim Quer dizer, eu tô sendo OP aqui usando essas paradas Mas tudo bem Mas antes de começar o vídeo, galerinha Se vocês puderem deixar aquele like, tamo junto Isso ajuda demais E também se inscreve aqui no canal Que eu posto dois vídeos todos os dias As 14h15 e as 18h15 Dois vídeos maravilhosos pra vocês todos os dias De Minecraft E também tem o meu segundo canal Chamado Stux Jogando Tá aí na descrição do vídeo Eu tenho certeza que tu vai curtir meu brother Então bora aqui, bora pro vídeo Ah, aliás Tem o meu Instagram também Stux Underline Underline 777 Lá eu tô postando stories Novamente Sim, voltei a postar stories finalmente Deixei de ser Louco E agora sou um louco que grava stories Então vai lá ver Ah, e também já aproveitei E postei uma fotinho também Enfim Bora que bora lá pro vídeo Do Stux Jogos Extreme Bora encantar isso aqui Com enchante E vou colocar protection Vou colocar um protection 3 Tá galerinha Pra não ficar tão OP assim Né galerinha E aqui eu vou colocar um infinite Claro, temos que ter um infinite E aqui eu não vou Vou colocar um sharpenezinho Né velho Eu não vou colocar um sharpenezinho Porque a gente é tudo louco Enfim Bora lá Que agora já está tudo pronto Eu também vou pegar uma Picari Tchau Uma placarotu Uma chadu Nunca se sabe o que a gente vai precisar Vamos colocar um barra aqui Meio ali Keep inventory Truly Tá perfeito, né meu brother E agora a gente vai em busca Dessa parada Primeiramente a gente também Vai precisar de um pouquinho De comiadinha Vou pegar isso daqui Já está gostoso demais E eu acho que já está bom Né velho Eu também vou pegar um balde d'água Nunca se sabe Se a gente vai precisar de um balde d'água E eu também vou pegar predras Predas Exatamente Galerinha Predas Predas aqui pro Minecraft Não sei se eu vou precisar delas Mas tudo bem E agora eu tiro meu Tiro meu Vou pegar em modo serve Não estou sabendo lidar com isso daqui E bora que bora pro vídeo Eu sei que a torre Ela fica pra lá Então a gente vai pra essa torre Deixa eu colocar aqui no hard Eu não sei muito bem O que vai ter dentro dessa torre Até porque eu não testei Eu só encontrei ela e falei Pô, ela está aqui Então agora é hora da gente Ir lá batalhar Contra essa torre Tá gente A torre fica mais ou menos pra cá Bom, era Bom, já era pra ter Bom, já É, já era pra Uh, apareceu Battletor Guardiã O Guardiã O Guardiã Do Da torre Velho Deixa eu dar uma olhadinha Deixa eu ver se eu encontro Eu sei que ela dá pra aqui Meu brother Cadê? 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 Cadê ela, velho? Cadê ela que eu quero encontrar Tudo bom, meu? Tudo bom? Tudo bom? Aparece aí então Aparece aí então A abelhinha loucona Pega dessa Aqui, velho Achei, cara Olha isso aqui, olha isso aqui Olha isso aqui, mano Que doido, velho Caraca, que parada loucurada Das ideias isso aqui, mano Oxi Tá bom? É muito maior do que eu pensei Tá? É muito maior do que eu pensei Enfim, vamos lá pra batalhar Vamos ver o que a gente pode encontrar aqui Ih, é verdade Deixa eu fazer o seguinte Barra efecto Give Não, é give Não, é give 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 E para que para agora Pra Essa parada aqui Deixa eu ver Onde que tá a porta Existe alguma porta? Ah, existe uma porta Ah, existe a porta Opa Tudo bom com vocês, minha galerinha Ah, tem alguns itens Meu Deus Só pensei que os caras Não iam spawnar, velho Mas tudo bem Já que tá spawnando Eu vou aproveitar pra quebrar Essa parada aqui Porque eu não quero ninguém aqui não, velho E eu também vou aproveitar Pra pegar todos os itens Porque eu não sou bobo, né Pelo menos pegar alguns itens importantes aqui Como esse daqui Qual, hein Que importante, né, velho Eu achei muito importante esse item aqui Enfim, vamos continuar Metendo o louco aqui Agora Uh Ah, ah Não Ah, ah Não Não Ah, ah Não Sorda aqui, velho Sorda Brother Olha Ih, tem que quebrar isso aqui Esqueci de quebrar Peraí, deixa eu quebrar isso aqui Porque eu não quero ninguém aqui aparecendo de novo Hum, temos uma enderperola Isso daqui vai ser importante Um breaking Uns ferrinhos Negocinho Nada demais Nada de menos Nada mais É, umas coisas bem inúteis aqui Não é tão legal Eu quero batalhar contra o chefão do Ih Oh Oh, tu vem da onde, mano? Vem da onde, magrão? Ah Se enxerga, meu Lolo Ai, meu Deus do céu Tem uma aqui também, velho Sai 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 Sai, galerinha Sai, galerinha Sai, velho Poxa A gente nem tá conversando direito Vocês ficam aqui em cima de mim Ih, tu tá fazendo o que aqui? Pasa, meu filhote de magia Temos mais algumas enderperolas Né, meu brother? Temos uns ferrinhos aqui que eu não vou usar Uh, que vista bonita aqui, hein, meu brother Quase cair ali também Ih Uh Sai Sai, sai Sai daqui Sou louco Ai Sai, velho Oh, deixa pra... Mano Se enxerga, viu? Se enxerga Mano, tá fácil isso aqui, hein, galerinha Tá fácil essa torre Mas ela tá muito alta ainda, mano Nem chegamos no final dela ainda, velho Mas vamos quebrando isso aqui Ai, ai Nossa, mano Fui ferro, velho Como assim foi ferro, cara? Que absurdo Piercing e Sharpeners Hum, interessante, hein, mano Mas eu já tenho Sharpeners Para que barulho, galerinha Vamos zerar essa torre aqui Opa O que é isso aqui? O que é isso aqui? Esqueleto, velho Nada a ver esse esqueleto aqui Nossa, que incrível esses itens aqui Que apareceu pra mim Uou O maluco aparecendo ali Hehehe Hei, boy Vem cá, meu Ai Hum, aí não Aí, aí trolou Aí, aí eu já acho que Aí, aqui é que não foi legal Não, 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 não Não, não, não Definitivamente Não, não Definitivamente não Aqui não Aqui Para de possuir, velho Mas que bicho chato, mano Nossa, velho Como eu odeio aranhazinha pequenininha, velho Que bichinho Que bichinho chato, velho Pelo amor de Deus Os bichos mais Tem leite? Não, não tem leite Ih, aí trolou, hein, velho Aí eu precisava de um leitinho Mas não vai Fala, minha dengosa Tudo bom contigo, minha queridona Vamos dar uma continuidade aqui Vamos Quebrar essa parada aqui Que eu não quero falar com vocês, não Olha, mano Os caras estão até vestidos, velho Peguei a caráter Para jogar aqui junto comigo Mal fofinho Enfim Foi o mapa que me deu, hein, galera Não fui eu que peguei, não, hein Achei aqui Achei aqui sim, velho Enfim, vamos continuar Tá, tá bom Agora apelou um pouquinho Agora vocês apelaram um pouco Porque tem muita gente Oh, meu brother Muita gente aqui, velho Tem muita gente aqui Acho que aqui Deu uma exagerada um pouquinho Tá, galerinha? Só tô achando, tá? Só achei Exagerado Sai do que isso, maluco Que bicho chato, velho Os caras são muito chatos Deixa eu ver o que tem aqui Nada demais Nada demais e nada de menos também Oh, não chega o final disso aqui, não? Eita, que agora eu tô vendo Que os caras tão ficando Um pouquinho mais OP, hein, velho Na moral que eu tô Tá bom Agora os malucos ficaram Realmente mais OP Aqui, galerinha Eu acho que eles têm até Sai, velho Olha os encantamentos Que os malucos tão Oh Ih, pode Tá bom Aí já tão exagerando demais Né, meu brother Pode sair daqui, por favor Vem aqui, então, seu loucão Vem aqui Ih, tá vindo lá de cima, hein, mano Oh, teu lugar é lá em cima Teu lugar não é aqui, não Espera tua Espera tua vez Espera tua vez, seu perturbado Espera tua vez Que eu não tô conversando contigo Ah, não, 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 não Aí tá trollando demais, né, velho Aí eu vou Já vou partir aqui pra cá, tá, mano É, já vou partir aqui pra cá Toma essa água Ah Calma aí, velho Não, não, não Trolei Agora eu que trolei Agora eu que trolei Eu que trolei Eu que trolei Trolei, trolei Chegamos no final, velho Chegamos no boss já, velho O boss tá lá, velho O boss tá lá, velho Sai O que vocês tão lutando aqui Briga de esqueleto? Sai daqui Galera, depois de ter passado Por essa torre gigante Dentro do Minecraft Uma das novas dungeons Dentro do jogo A gente vai agora Finalmente pro boss Ele está ali em cima, mano E a gente vai batalhar contra ele Não pulou o vídeo Assiste até o final E bora que bora Então, beleza, galerinha Ah, não Não, não, não Não fiz isso Não, não fiz isso Não, não Eu não, eu não Eu não fiz Eu não fiz isso Eu não fiz Com licença Tudo bom, galera? Tudo bom? Eu não Não, nada a ver Nada a ver Não aconteceu nada Ah, não Aconteceu nada Eu queria comer isso aqui Envi Vamos agora Pro chefe Fala aí, meu Deleite tudo O que é isso aqui? É o teu baúzão? É o teu baúzão? Vem cá, então Luta contra mim Luta contra mim, então Ih, o cara lutou mesmo, hein O cara tá brabão, velho Ô, filhote de mangue Sai daqui Sai daqui, filhote de mangue Sai daqui Sai daqui, filhote de mangue Sai Sai, filhote de mangue Ih, o cara vai me jogar pra fora? Você tá querendo? Eu vou morrer, velho Eu vou morrer, cara Meu Deus do céu Quase morri Tá trolando, hein Tá, tá trolando Trollou, hein Opa, aí, tudo bom? Ih, ih Ah, com certeza Esse daqui é o mob mais fraco do mundo, velho Matei Tropou algum item? Não, não tropou Ah, que ótimo, né, velho Parabéns, aí E deixa eu ver o item Nossa, ele me deu Ele me Ele É isso aqui? É isso aqui? Esse é o prêmio? Então, beleza É isso Não, não, não Não É isso Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma